E você sabia que o Aquário de Paranaguá abriga um setor de répteis? É isso mesmo, entre os animais estão o jacaré de papo amarelo e cobras. A Mirella Cunha, corajosa, foi até o espaço e te mostra as curiosidades sobre esses animais. Sem dúvidas, o Aquário de Paranaguá é um ponto turístico aqui no nosso litoral que une lazer com a educação. E o melhor de tudo é que ele pode ser visitado o ano todo. Com mais de 200 animais de diferentes espécies, o Aquário de Paranaguá proporciona uma imersão fascinante no mundo marinho. Além de conhecer mais sobre as espécies, os visitantes podem ver de perto animais que chamam a atenção de quem está conhecendo o aquário. Normalmente os pinguins, o nosso maior fã-clube, são os pinguins e os répteis, o jacaré também em particular. E agora a gente vai conhecer uma parte bem diferente aqui do Aquário de Paranaguá, a área dos répteis. E aqui o pessoal gosta bastante de conhecer essa área, principalmente pelas jibóias. Tem várias histórias diferentes sobre elas. No habitat dos répteis, existe uma diversidade impressionante de animais, como cobras, jacaré de papo amarelo, jabutis, lagarto e sapo. Aqui os animais, pelo menos assim, de répteis, aves, anfíbios, são animais que são ou são apreendidos ou são destinados a partir de alguns setas que está tratando algum bicho que teve alguma lesão. Por exemplo, o nosso jacaré, ele é cego, então ele teve alguma lesão em algum momento nos olhos. Eu não sei se foi por conta de pesca, não sei se foi por conta de algum ser humano que foi lá e machucou ele. Mas aí ele foi destinado a uns setas e depois ele foi mandado aqui para o aquário, para ser cuidado, porque não tem como ele voltar para a natureza. Os cuidados com as espécies são rigorosos, principalmente em relação à alimentação. Você sabia que a quantidade de alimentos que eles precisam depende do clima? Na época mais feia, eles comem menos, porque o metabolismo deles depende da temperatura do ambiente. Então eles comem bem menos, aí não precisa dar tanta comida. As cobras, por exemplo, são animais que já comem num espaçamento de tempo grande. Então, tipo, quando está no calor, elas comem uma vez por semana. Aí quando está no frio, ela já aumenta para 15 dias, às vezes 30, dependendo de quão frio estiver, porque o metabolismo delas diminui bastante. E aí acaba que elas não precisam de ficar repondo nutriente o tempo inteiro. Então, jacaré, por exemplo, também é a mesma coisa. Quando está muito frio, ele come uma vez na semana, às vezes mais até a cada 15 dias. Então, o que a gente mede geralmente é a questão do tempo. Quando está mais calor, quando está mais frio, a gente aumenta ou diminui a comida. Além da alimentação, existem muitas características diferentes e curiosas sobre esses animais. Como os répteis aí são muito sensíveis ao frio, a gente sempre tenta colocar ambientes quentes para eles. Então, tipo, o jacaré, ele tem uma lâmpada ali que esquenta, ele geralmente vai ficar embaixo dela. Ou ele vai ficar num lugar que bate sol. As cobras, a mesma coisa. Sempre vai ter uma ambientação que, às vezes, impede que entre muito frio. Ou uma ambientação que vai ter um calorzinho ali para ela conseguir ficar de baixo, uma luz artificial, mas que funciona para ela regular o metabolismo dela. Eles têm escamas e a maioria deles troca de pele. Fazem trocas, às vezes, semanais, mensais. Enfim, depende também do metabolismo deles. E aí as cobras são as que mais chamam a atenção nisso, né? Que a pele da cobra geralmente sai inteirinha, assim. Tem até alguns exemplos, alguns exemplares aqui de pele de cobra. E é bem interessante isso, que eles fazem essa troca e essa troca faz com que eles vão crescendo a cada troca, entendeu? Então, é uma característica diferente aí que os répteis têm. Olhando para esses animais, você consegue adivinhar quanto tempo vivem os répteis? É médio ali, tipo, por volta de 20 anos, dependendo do animal, o jacaré consegue viver ali por 30, 40 anos até. Agora, um jabuti já é um bicho que vive muito mais, né? A galera sabe disso. Inclusive, é importante, se você for ter um animal, tipo um jabuti ou um papagaio, que são bichos que vivem bastante, é importante você ter essa noção de que o bicho vai viver muito, se você cuidar bem dele. Então, o jabuti já é um bicho que vive ali para os seus 80 anos, 70, mais ou menos. As cobras, elas já vivem um pouco menos ali, por volta de 20, 30 anos. E olha só como ele se camufla aqui no meio das plantas. Você também está conseguindo ver ele? Aqui, o ano todo, a equipe do Aquário trabalha em ações para inovar e continuar atraindo cada vez mais os adultos e as crianças. Nós temos o nosso número e nosso contato diretamente no Instagram da Aquário, é o arroba aquário de Paranaguá. Por lá, a gente já faz o encaminhamento certo para a pessoa que faz agendamento. Nós temos a excursão livre, que as pessoas visitam da maneira que elas preferirem, mas a gente também tem a excursão guiada, que a gente tem os monitores que são preparados para poder fazer essas visitas guiadas também. Só chegar diretamente na bilheteria, nós funcionamos todos os dias das 10 da manhã até as 18 horas, com as vendas até as 15 e 30. A gente tem valores promocionais para os moradores de Paranaguá, que pagam meia, assim como professores, estudantes também, doadores de sangue, também pagam meia entrada. E esse é um passeio muito divertido para você fazer com a sua família e amigos. Eu adorei visitar o aquário de Paranaguá e descobrir mais sobre a vida marinha e os répteis. Mirela, que corajosa! Gente, olha, eu não teria essa coragem não, viu? Mas se você é daqui do litoral, de Curitiba, região metropolitana, está nos acompanhando no programa de sábado. Não precisa ser tão corajosa, tão corajoso quanto a Mirela Cunha, mas você pode ir lá visitar os répteis do aquário de Paranaguá. Então, dá uma passadinha lá, porque é um passeio que vale muito a pena, principalmente, sabe o quê? Se você tiver crianças. É isso mesmo. Obrigado. Obrigado.